Yo, salve DJ Kaique, conectando a lusofonia Em tempos de dureza só os fortes ficarão de pé Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Mesma língua Ouça o coração, movimento, resistência Que brota do chão, sentimento que não cala Não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão A gente tem a mesma língua, um só coração, movimento, resistência Que brota do chão, sentimento que não cala, não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão Temos liberdade pra andar na contramão, com a gente tem a mesma língua, um só, e aí Temos liberdade pra andar na contramão, com a gente tem a mesma língua, um só, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.